Oi, eu sou Renato Almeida do Instituto de Geosciência da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar no módulo especial Análise de Dados com Python. Hoje a gente começa a discutir a estatística que a gente vai usar para análise de dados, vamos discutir distribuição normal e log normal, e acredito que a aula vai ser dividida em duas partes. Mas, inicialmente, a gente vai falar do teorema do limite central e por que, normalmente, a distribuição de dados ou a distribuição de erro segue uma distribuição normal, uma curva gaussiana. A gente vai discutir as propriedades em uma segunda parte da curva gaussiana, da distribuição normal, vamos ver o que é uma distribuição log normal, e as implicações das distribuições que não são normais, seguem outros padrões. Inicialmente, vamos começar com uma simulaçãozinha. Aqui o nosso código da primeira parte da aula tem uma importação de uma série de pacotes. Eu acho que aqui eu estou importando mais pacotes do que eu precisaria, mas eu não vou me preocupar com isso. Vou ter que trocar o diretório. A troca de diretório vai acontecer aqui. CD espaço dois pontos no Linux. O que ele está querendo voltar para essa tela? Entrou. Não sei por que ele está voltando sozinho. Eu acho que é isso aqui. E agora vamos mudar para a aula 3, CD. Aula 3. Normal e log. E a gente tem esse código que inicialmente a gente vai fazer uma simulação já conhecida de todo mundo, né? Vocês estão acostumados a jogar jogos de tabuleiro. Sabem que um dado tem seis faces e a probabilidade de cair qualquer um dos números de um dado de seis faces é igual. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos usar um loop, como a gente aprendeu na última aula. E a gente tem uma primeira lista aqui, que é dist vazia, dist sum vazia, sum 5 vazia, sum 15 vazia. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar o dado 100 mil vezes. Eu acho que é um exagero. Podemos jogar menos, para não demorar muito. 10 mil vezes. E o que a gente vai fazer é usar o comando random.choice. Escolha aleatoriamente um dos elementos dentro do vetor dado, que é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Adicione ao dist que está vazio. Ao dist que está vazio. Num primeiro momento, né? Mas o contador é zero. Um dos elementos põe no dist. O dist sum vai fazer a mesma coisa, mas ele adiciona no dist sum, que está vazio, o random choice de um dado, mais o random choice de outro dado. Então, aqui a gente não está salvando um número aleatório sorteado em um dado, mais a soma do número aleatório sorteado em dois dados. E depois a gente faz uma soma de 5. Random choice no dado 1, mais o dado 2, mais o dado 3, mais o dado 4, mais o dado 5. E armazena aqui. Soma 1 ao contador e volta. E isso vai se reproduzir 10 mil vezes. Como saída, a gente vai ter esses vetores aqui. O dist, o dist sum 5. Era para ter um sum 15 também, mas ele vai continuar vazio. Porque ele é desnecessário. E a gente vai plotar inicialmente só a figura. Não, vamos plotar todas, para não ter que rodar isso de novo. Vamos ver o que acontece. Ele não gostou porque eu não fechei o comentário. O que ele não gostou aqui? O diretório não existe. Ah, eu voltei para lá, né? Eu quero Python 3. Aula 3. Ah, o limite do teorema central. O que é a nossa primeira figura? A nossa primeira figura é um gráfico que a gente não tinha feito antes, que é um histograma. Um histograma, como a maioria de vocês sabem, separa classes e contagens. Então, dos meus 10 mil rodadas de dado, 16.081 caíram no 1. 16.018 caíram no 2 e assim por diante. Note que a probabilidade de cada um é bem parecida, né? Não é igual, porque é aleatório. Se eu rodar mais vezes, ele fica cada vez mais parecido. Só que quando a gente vê... Quando a gente vê o que acontece com dois dados, que é essa figura aqui. Deixa eu tirar essa para cá. E essa também. A soma de dois dados, como qualquer um que já postou sabe, a maior probabilidade é de cair o 7. Por quê? Porque a soma de 1 com 6 é 7, a soma de 2 com 5 é 7. E a soma de 3 com 4 é 7. Então, se cai 1 e 5, ou 6 e 1, 2 e 5, ou 5 e 2, então a probabilidade é maior. Então, sai mais vezes isso. Então, a probabilidade de sair o 7 é maior do que a de sair dos demais. Então, se você somou duas coisas, cada dado tem a mesma probabilidade de sair cada número, mas a soma deles já não é mais a mesma probabilidade. E quando você olha para a soma de 5 dados, começa a desenhar uma curva de distribuição de probabilidade que tem uma moda que coincide com a média, com centro em 17, e probabilidades cada vez maiores de se afastar do 17 para qualquer um dos lados. Soma de 5 dados. E é uma curva que começa com a concavidade para cima, depois ela tem a concavidade para baixo. É a tal curva do sino. É a curva gaussiana. O nosso distiplot, você simplesmente, é um plot de distribuição. Você põe uma variável só, um número de bins. E aqui eu estou dizendo que o estimador do Kernel, da densidade de Kernel, o Kernel Density Estimator, não vai aparecer. Depois a gente vê o que é isso. Você poderia só mudar o número de bins aqui para o que quisesse. Então, essa é a coisa interessante sobre a teoria do limite central. O que ela diz? Ela diz que quando você soma elementos que têm probabilidade que não necessariamente se distribui de forma gaussiana, a soma acaba sendo uma distribuição de probabilidade simétrica, com a média igual à moda, e com essa probabilidade de ocorrência de eventos longe da média da moda, cada vez menor, que é a curva gaussiana. Isso é uma coisa que a gente vai usar muito, porque muitos dados na natureza são distribuídos dessa forma, e na maioria dos casos, o erro em torno de um dado que você está medindo, mesmo que o dado não tenha uma distribuição gaussiana, o erro no dado que você está medindo tem uma distribuição gaussiana. Então, esse é o princípio de muitas coisas que a gente vai fazer ao longo do curso, e ele parte daí, do que a gente chama de teorema do limite central, que é basicamente isso que a gente está vendo. 100 mil lances com a soma de 5 dados, tem uma distribuição aqui, e o que a gente fez agora no código? A gente fez uma outra coisa, né? A gente fez um data frame, soma 5, imprime o data frame, só que a gente não imprime o data frame, a gente imprime uma função que é o describe do data frame. Vamos fazer isso? Ele gera os nossos plots, e imprimiu a descrição do nosso data frame. O que é a descrição? A média, 17,528. O desvio padrão, a gente já vai ver o que é isso, 3,74. O mínimo, 6. O máximo, 30. E os percentis? O quartil 25 é 15, o 50 é 17, quer dizer, metade dos dados é maior que 17, metade é menor, essa é a moda. 1 quarto dos dados é maior que 20, 3 quartos é menor, 75% é menor que isso, 25% é menor que 15. É o desenho clássico de uma gaussiana. Mas olha que interessante, o mínimo é 6 e o máximo é 30. Se a gente diminui o número de lances de dados para mil, eu vou acabar com esse plt.plot aqui do fim, porque a gente não quer ver de novo a mesma imagem mil vezes, com dentes estranhos. O que aconteceu com o mínimo do máximo? O mínimo agora é 7 e o máximo é 29. E se eu reduzir para 100? Joguei os dados 100 vezes. O máximo é 27 e o mínimo é 9. Quer dizer, quanto menor o número de lances, mais o mínimo e o máximo se aproximam da média. Por quê? Porque na curva gaussiana, a probabilidade de acontecer eventos extremos muito longe aqui é muito pequena. Então, com o lance, o número menor de sorteios, isso não aconteceu. Com o número maior de sorteios, acontece. Com 100 mil, que eu tinha rodado antes, o máximo é 30, mais de 30 e o mínimo é menos de 5. Então, essa é uma propriedade da curva gaussiana. Ela não termina em lugar nenhum. Ela vai para o mais infinito e para o menos infinito, mas é claro que você precisa de um número próximo do infinito para chegar nisso, para chegar a ocorrer esses eventos muito raros que estão dos dois lados. fizemos esses plots aqui, agora eu não quero mais fazer eles. Descrevemos dados. Essa função describe é bastante útil na análise de dados. Então, a gente já viu a análise visual, isso aqui é o que a gente chama de estatística descritiva, descrever os dados. Mas tem uma coisa ali que a gente não entendeu o que é, né? Que é o desvio padrão. Essa aqui é a equação da curva gaussiana que descreve essa distribuição normal. A função de x, né? O y é 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre a variância, que a gente já vai ver o que é, exponencial, o valor menos o valor médio, o x menos o x médio ao quadrado, duas vezes o desvio, quer dizer, isso aqui é a variância, isso aqui é o desvio padrão. Desvio padrão ao quadrado é a variância. Então, o que você precisa para definir essa função? De dois parâmetros. Então, isso aqui a gente já vai começar a discutir. Toda vez que você usar métodos paramétricos, é disso que você está falando. Então, você descreve perfeitamente aquela sua distribuição do histograma com a média e o desvio padrão. A média e o desvio padrão ao quadrado aqui, que é a variância. Com a média e o desvio padrão, você desenha a curva. Então, para uma dada distribuição de dados, dados reais, você só precisa descobrir qual é a média, isso é fácil, né? Soma tudo e divide por n e descobrir qual é o desvio padrão, que é a dispersão do dado com esses dois elementos jogando nessa função, você desenha a curva. E o que é o desvio padrão? Você pega cada elemento de x menos a média, eleva ao quadrado, soma tudo e divide pelo n. O que isso significa? Bom, eu tive um sorteio aqui, menos 40. Ele menos a média, que é zero, 40. Ao quadrado, 1600. guardo isso. Claro que você está elevando ao quadrado, você só vai ter positivos nessa aqui, né? Guardo isso. Aí pega um outro elemento, sorteio aqui, menos 20. Menos 20, menos zero, ao quadrado, 400. Guardo. 25. E assim vai. E é lógico que vai cair, vai ter muito mais elementos que vão estar aqui do que lá. Você soma tudo e divide por n, você tem o tal do desvio padrão. Conhecendo o desvio padrão e a média, você desenha a curva. São os dois parâmetros que você precisa e mais nada. Então, essa é a grande vantagem de você saber que a distribuição é normal. Você precisa só de dois parâmetros para descrever a dispersão completa do dado. O desvio padrão é uma coisa que a gente vai usar bastante no curso. E essa equação aqui é uma equação importante. Você entendeu o que ela significa. Quer dizer, é a média das diferenças entre cada elemento e a média ao quadrado. Você soma todos e divide por n, então é a diferença média ao quadrado de todos os elementos. Certo? Desvio padrão. Qual que é a utilidade disso? Bom, com uma funçãozinha simples, no Python, você que é dentro do pacote norm, que é de distribuições normais, você usa o fit, que é o ajuste do seu sum 5, ele dá duas saídas. Então, o que você está fazendo aqui? Ajuste o vetor sum 5, que é aquele vetor com as 10 mil ou 100 mil somas do sorteio de 5 dados, ajuste a uma função normal e me devolva os dois parâmetros, a média e o desvio padrão. Então, você conhece a média e o desvio padrão. E aí, o que eu fiz aqui? Criei um conjunto de x, com linha space de 0 a 35 com 100 elementos, criei a minha curva de distribuição normal, que aí é uma outra função dentro do pacote de distribuição normal, que é gere a curva de densidade de probabilidade, probability density function, com essa média e esse desvio padrão para o xn, quer dizer, para cada ponto daqui eu sorteei um com essa média e esse desvio padrão e atribuí e criei a pdf, que é o y disso. E ploto a pdf como um r pontilhado no norm fit. Foi isso que aconteceu aqui. Então, aqui eu tenho o histograma embaixo e a curva pontilhada da distribuição ajustada, quer dizer, eu peguei esses dados, descobri qual era média e o desvio padrão e ajustei uma curva normal neles. Isso mostra, o ajuste muito próximo do histograma, mostra que, de fato, a distribuição é normal. isso tem uma série de utilidades. Uma delas é quando você pensa não na pdf, na função de densidade e probabilidade, mas na cumulative density function, a função de densidade acumulativa, que dentro do mesmo pacote norma a gente chama de cdf. Então, ele gera uma outra função que é com o mesmo xn, a mesma média e o mesmo desvio padrão gera acumulativa. Por quê? Essa função aqui, de densidade e probabilidade, ela pode ser lida de uma maneira errada se você não entender o que está acontecendo. Por exemplo, qual a probabilidade de cair no 15? Bom, essa função de densidade e probabilidade, na verdade, é um histograma que você reduziu a largura de cada beam ao limite próximo a zero. Então, ela não tem significado real num ponto, mas se você quiser saber qual é a probabilidade de estar entre 10 e 15 ou entre 15 e 15,001, é só você calcular a área embaixo dessa curva. A soma de tudo isso aqui, quer dizer, a área embaixo da curva inteira, é a probabilidade 1. Então, esses números aqui vão servir para você ler um ponto, ler o outro e calcular a área embaixo da curva. Com a CDF, que é a acumulativa, fica mais fácil de pensar isso. Então, vamos gerar essa figura 5 também. Vamos rodar de novo nossos 10.000 para ficar mais bonitinha a curva. com 100.000 ela fica mais bonita ainda. Descomentar aqui e gerar essas figuras todas de novo. Rodar outra vez. Ixi, eu tirei o PLT, lembra? Ponto show. Então, o que ele gerou? Está com o dente no meio aqui? Acho que por causa do número de bins. Gerou o nosso histograma com a curva ajustada de densidade e probabilidade e gerou a curva cumulativa. O que que essa curva significa? significa que 20% dos valores está abaixo de 14.55 que é esse valor aqui. 60% dos valores estão abaixo de 17.5. Então, agora, para saber qual a probabilidade de acontecer uma faixa específica, eu pego quando a probabilidade de acontecer entre 20 e 25, eu não preciso calcular a integral embaixo da curva porque essa curva aqui já é isso, já é a somatória. Então, você pega o valor do 25 e subtrai do valor do 20 lido aqui, você sabe qual a probabilidade de ocorrer nessa faixa. E esse desenho da curva de densidade e probabilidade cumulativa é um desenho que vocês vão ver muitas vezes em muitos trabalhos, esse plot que é feito e não o plot da PDF. Isso aqui é uma coisa bastante útil pensar em termos da cumulativa também, além dessa, quando você quiser saber a probabilidade dentro de uma faixa, é isso que você vai usar. Voltando aqui, aquele nosso describe mostrou apenas os quartis 25 e 75. Você pode plotar o que você quiser, né? E aí, tem uma coisa interessante, que é uma propriedade da gaussiana que eu acho que todo mundo precisa saber, que é isso aqui, ó. Essa curva gaussiana, no intervalo entre esse ponto e esse ponto aqui, que é uma vez o desvio padrão, quer dizer, você tem a média, um desvio padrão para um lado e um desvio padrão para o outro, ele comporta uma certa área, quer dizer, uma certa probabilidade de ocorrência de estar dentro de um desvio padrão, outra de estar entre dois, outra de estar entre três. E o interessante é que não importa qual seja a forma da curva, qual seja o desvio padrão em si, essa área é sempre a mesma. E que área é essa? 68,3% dos dados estão entre mais e menos um desvio padrão, um sigma. 95,5% estão entre dois sigma e menos dois sigma e 99,7% estão entre três sigma e menos três sigma. A gente pode provar isso rodando esse código. O S1 é 68,3%, o S2 95,5%, o S3 99,7%, 100 menos o S1 dividido por 2 vai ser um ponto 100%, menos S1 dividido por 2 vai ser esse ponto medido daqui até aqui, né? Porque sem menos o que cabe em S1 tem as duas asas, então você divide por 2 e aí você interpola com a ferramenta de interpolação a média menos dois sigma lá no XN da CDF e vê qual a probabilidade de ocorrer ali. Vamos ver o que roda. Eu acho que de novo eu esqueci de descomentar o fim. Isso. na linha 80 tem um problema. A probabilidade de estar entre mais um e menos um sigma que a gente calculou com o nosso dado que rodou só 10 mil vezes, né? É pouco. 0,6822 Se você rodar 100 mil mais de 100 mil vezes vai chegar em 0,683 A probabilidade de estar entre 2 sigma aqui eu escrevi errado, né? Porque isso aqui eu que escrevi aqui era para ser 2 e aqui era para ser 3 medindo na nossa função de densidade de probabilidade aquela que a gente criou é 9544 9772 9972 então 997 955 683 é a regra do 689599 que vocês vão ver por aí, né? Que é 1 sigma 2 sigma 3 sigma o que que cabe dentro disso, né? É sempre a mesma coisa não depende nem da média nem do padrão E é isso que faz com que a gente pense em intervalos de confiança quando você quando você diz que você está representando o seu erro com intervalo de confiança 68 de 1 sigma você sabe que tem uma chance que não é nada pequena, né? Que é 1 menos 0 68.3 do dado real cair fora dessa faixa para muitas áreas você exige uma margem de erro de 2 sigma que é 95.5 quer dizer você tem 4.5% de chance de cair fora disso para outras áreas do conhecimento ou aplicações que lidam com problemas sérios o prédio pode cair o pessoal pode morrer um remédio você vai usar 3 sigma ou até mais então tem o seu dado tem que ter uma confiança de cair dentro desse intervalo uma chance muito pequena de cair fora então essa é uma coisa útil que vocês tem que saber o que que significa um sigma em termos de probabilidade mais ou menos um sigma mais ou menos dois quando você fala o meu erro foi representado com dois sigma você sabe que tem 4.5% de chance de estar fora 3 sigma aí tem 0.3% de chance de estar fora tem que pensar nesses termos são a probabilidade uma 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 propriedade da curva gaussiana a gente plotou elas um dado dois dados cinco dados a gaussiana o cdf então lá do teorema do limite central a gente concluiu a forma de uma curva entendeu o que que é a parametrização né você consegue com o seu conjunto de dados representar só com a média o desvio padrão e entende que pensando um desvio padrão cabe ali quase 70% dos dados 2 95.5 3 quase tudo mas nunca é tudo porque a gaussiana de verdade tende ao infinito para os dois lados bom vamos parar aqui essa parte da aula a gente continua discutindo curvas normais log normal e curvas não gaussianas de distribuição de probabilidade numa segunda parte então até lá obrigado